Fala, vocês uma bala e beleza? Coach Green aqui e no vídeo de hoje, continuação da nossa saga, cara. Mas que saga seria essa, Coach Green? Em busca de novas revelações, cara. E hoje, mano, me indicaram um cara muito bom, mano, muito bom mesmo. Inclusive, cara, você já consegue até ver aqui, ó, Leozin FF, mano. Esse foi o brabo que me indicaram. E o melhor de tudo, tá sem line, né, cara? Sem contrato com ninguém. Então, mano, bora observar se ele realmente é tudo isso jogando, tá bom? Então, nem vou perder tempo não, tá? Esse é o canal do Leozin, ok? Vou divulgar o cara, né, pra tá ajudando. Leozin FF. Vou deixar o Instagram dele na descrição, mas tá aqui o Instagram dele também. Mas vai tá na descrição, beleza? E bora lá, meu parceiro. Deixa eu colocar a tela cheia e dá o play, tá bom? Se inscreve aí no meu canal, rapaziada. E deixa o like também, tá? E compartilha esse vídeo e comenta o que é que você achou. Bora lá, cara. Bora ver como é que esse Leozin aqui joga, velho. Bora ver essa lenda. Um rush na casa branca, é o que me parece, né? Ó, ficam fazendo granada lá atrás. Chama pra ir junto, Leozin, vem comigo. Bom, primeiro ponto, rapaziada. Atitude do Leozin. Mata todo mundo, Leozin? Um tiro, um tiro, um tiro. Quase matava três, mano. Tava trancado, Leocrica. Primeiro ponto, rapaziada. Atitude, né, mano? Tanto do Leozin e do seu squad, né? Não para, não para. O cara lá atrás ficou fazendo granado, o Leozin puxou a frente, chamou pra ir com ele. Bora, bora, bora buscar. Comunicação, atitude, ok. Como assim, o squad fixa, mano? Ele vai matar o fixa? Tão rinchando? Tão rinchando. Não acredito, ele vai matar o fixa. Bora ver aí. Tá grudando, tá grudando comigo, tá grudando comigo. Ó, tão avançando pela negativa, ó. O fixa já viu que eles tão vindo. Não acredito. Ele vai matar o fixa, cara. Caralho, ele vai ficar aí pra granada aqui, ó. Tá feio já, mano. Ruxou. Ó o craque. O fixa fazendo granada, o fixa. Derrubei, derrubei, ó. O cara comigo. O cara rushou, nem viu, ó. Comigo, subiu, subiu, subiu. Deitaram dois no time do fixa, deitaram três. Derrubei um ainda, cara. Deitaram o fixa também. Tem outro no meu pé, no meu pé. Cara, eles gostam de rushar nessa casa branca, tá? Caramba, vai matar o fixa, mano. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo. Fixa desesperado. Marcação errada também, né, mano, do fixa? Essa casa aí, geralmente, a gente marca no último andar, né? Por conta da granada. Bom ponto que o fixa falou, entendeu? Quando você marca no segundo andar dessa casa branca, mano, de Brasília, é muito vulnerável a granada. Paola, do 3K para o meu parceiro. E aí, você nem vê. Trocação em cemitério. O cara pegou o couve. Tá capudo, hein, Leozinho. Aí, ó. Os caras gostam de Brasília, né, meu parceiro? Subiu um capazinho de grosa. Leozinho deitou dois, que é isso, mano. Tá com a ciência da grosa, hein. Deitou dois já. Continua em Brasília ainda, Leozinho. Acho que é a mesma trocação, né? Bora ver. Flanqueando, eu acho. Flanqueou. O cara não vê ele flanqueando, quer ver, ó. Ele não viu flanqueando. Grande flanque do Leozinho, meu parceiro. Os caras correndo aqui na aberta, tu, viado. Deixa eu pegar uma arma aqui, eu vou ir aqui. Aí, é o cara correndo aqui, né? Beleza. Vai assim, vai assim. Trocação de isso, rapaziada. Bora ver como é que vai ser. Tem capinho aqui. Deitei um, deitei um. O cara conseguiu colocar o capo, mano. Encaixar o capo. Matou aí, Leozinho. Tem que ir embaixo. Bora, bora, bora. Comunicação também tá boa, né, família? Ele se preocupa com seus companheiros. Matou aí, matou aí. Finalizei já. É um squad bem comunicativo, né? Harry Potter, Harry Potter, subiu aqui agora. Vem, vem. Vamos tocar aqui já. Ó, chamou pra mim junto. Eu gosto disso também, tá? Quando você faz um rush e chama teu parceiro. 150. Deitei, deitei aqui. Boa, boa, bora. Utilizando a snipe, né? Tirou 150, já mudou de arma rapidamente. Boa, finalizou. Dá pra salvar ele? Trocação de início de novo, que me parece. Deitei, deitei. Boa, bora. Boa, calma, calma, relaxa. Vou ver o parque. É isso. Pega no lobisão do outro cara. Deitei, outro. Que é isso, Leozinho? Não, Leozinho, joga bem, rapaziada. Vocês tem que admitir, mano. Quitou, viado. Esses moleques doentes, mano. Esses caras quitou, né, velho? Ficou até com raiva, Leozinho. Vai, faz gelo, já. Tomando atitude novamente, né? Vocês viram o suporte mais atrás. O Leozinho vai avançando. E ele é que puxa o rush, mano. Tá atrás do gelo. Esses caras que puxa o rush, velho. É difícil de você encontrar, mano. Os caras que tem atitude, tá entendendo? Pra mim é essencial, mano. Um cara de atitude, que não tem medo, que vai pra cima, tá ligado? Olha isso aí, mano. É eles aí. Leozinho FF. Vou gravar esse nome na minha cabeça. O cara tá vindo aqui, já era. Leozinho. Se defendendo. Recoando com gelo. Fico mais até de baixo aqui, Leozinho. Não tem pena, mano. Não tem pena, nada é assim. Você não pode ter pena de fazer gel, não, mano. Gaste todo o seu gel, mas não tem pena, não, por favor. Odeio, cara. Quando o meu squad, a minha line morre com gelo na mão, mano. Não adime de jeito nenhum. Só de pensar, dá uma raiva, cara. É isso aí, tem que fazer gelo. Finalizando aquilo. E aí, trabalha bastante o flanque. Olha o flanqueando aí, ó. Bora ver se vai pegar alguém aqui no flanque. Vai, ó. O cara nem viu ele flanqueando, mano. Nem viu flanqueando. Push, flanqueia. Rapaz, mano. Que senceste, meu parceiro. Que animalzão, cara. Olha aí. Que é isso, leozinho. Minhas costas. Muito bom, leozinho, mano. Pressionado mesmo. Salve, salve, salve. Tá bom, jovem, menina. Tá de boa bola, ó. Obrigado. Obrigado. A tag da line dele é tri, né, ó. Tri, acho que é da line do... É da guilda do Juan, né. Dei tapa, dei uma porrada. Não sei se o Juan tá na tri. Olha aí, mano. Beleza, tem um leozinho e o Gavi vivo, o Gavi-X. Acho que é isso. É 2x4, será? Quase deita um, vai ruxar. Porra. E é só pra maçante. Acho que deram 4x2, né, mano. Eles estavam em 2, né. Os caras ruxaram de peitão também. Olha a utilização da granada, cara. A testa deitou pra granada. Mas deitou um também, ó. Eu tenho 3 na granada. Sério? Eu tenho 3, pode ver. E ele fez uma jogada, mano. Ó, propaganda, rapaziada, agora. Voltando. Tinha aparecido a propagandazinha. Mas bora lá. A granada, né, cara, é muito importante também, ó. Ele utilizou a granada e fez o CR7, tá entendendo? Por que que eu digo isso, mano? Porque quando você vai fazer a granada, você fica muito exposto. Na hora que você esquenta ela, né. Você fica com a granada na mão. É o tempo que ruxa em você, entende? É o tempo que você leva a bala de outro local. Então é importante, na hora... Quem faz a granada do seu time, né. O cara que é responsável por utilizar a granada, que joga de babuíno. Utilizar também o CR7 na hora de jogar a granada, cara. E vocês viram que ele utilizou isso. Ele só caiu porque o cara ruxou nele e ele teve que sair do CR7. Bora ver de novo aqui. Muito bom, leozinho. É uma sense com essa aug, viu, mano? É uma sense com essa aug, viu? Ó, ele que puxa o ruxo, cara. É um tipo de cara que acha que é ideal mesmo pra line, tá ligado? O cara que puxa o ruxo, mano. Já gastou, já gastou ele. Eu tô com um só. Vai, vai, vai. Para não, para não. Granada. Granada, hein, moço. Ele avisa no squad dele. Ó, granada aí, moço. Quebrou o gelo também, né, mano? Incomodou o adversário, é um bom ponto. Deitei um, deitei um, cinquenta e um. Ó a movimentação dele aí, ó. Vai pra acabar, né? Deixe um marcado aí, mano. Tô de peça em que tu... Só a cabecinha. Deitei um, deitei um. Ah, o cara ali moscou. Aquele cara moscou, viu, velho? Tô passando direito aqui, mano. Bora ver aí. Olha que liga, tem tiro tudo. Digo meio aqui, digo meio aqui, digo meio aqui. Deixe a peça de marcado aí, mano. Tira, tira, tira. Muito peito nele. Me atasse a arma. Mano, o que mais tu gostando do Leozinho, cara, é a atitude dele, velho. Na moral mesmo, é muito bom mesmo. E o flanque dele, cara. Novamente flanqueando. Vai pegar o cara a costa, ó. Pra pézinho, pra pézinho. Ó. Vai matar. Deitei um. A atitude, a noção de jogo, o flanque do Leozinho. Cara, mano. A comunicação. Vem comigo, vem comigo. Olha aí, mano. Novamente trocação de início. E é um cara, velho, que fala a diferença com qualquer arma que ele achar, tá ligado, né? Não tiro mortado, não tiro mortado. Essa eu acho que é a segunda trocação de início, ó. Pegou um cara embaixo, pegou o cara a costa. Tem muitos capazes que reclamaram, não achar arma de rush. Depois o cara mataram a gente, mano. Mas trocação de início é isso, rapaziada. Você tem que saber jogar com a arma que você acha de primeiro, tá entendendo? Tô. Tá na encena, pega. Sem ta pedra. Puxando na cabuna. 120, 120, 20. E aí, tá na escola? Deu bem isso aqui, deu bem isso aqui, deu bem isso aqui. Derrubei da escola, bora desse. Ó, vamos pegar esse aí, ô Leozinho. Dizinho, já. Essa sense também, né, mano? MP5, UMP. Mostrando também a variação de arma, né, cara? Já vimos ele pegar algo, um MP5. Não, não é uma tanta variação, né? Ele pegou mais MP5 e... Deixa eu fechar isso aqui. Ele pegou mais MP5, né? Acabou aqui o vídeo. Ele pegou mais MP5, pegou UMP também, que eu lembro. Pegou também ali, acho que se não me engano, na MP40, né, cara? E joga muito de algo também, né? Então, rapaziada. O Leozinho, cara, é o tipo de play, como eu disse. É essencial para o online, né, cara? O cara que tem atitude. É o cara que vai empurrar o teu score para ruxar naquele outro time, entende? É um cara que... Trocação de início, como vocês viram aí em vários momentos. Arma que o cara achar, o cara vai fazer a diferença. Que isso é muito importante também. É um cara que sabe flanquear. Vimos aí vários flanques. Eu gosto desse tipo de melhores momentos em vídeo de highlights, tá ligado? Quando o cara vai flanqueando. Coloca aquela cena, tá ligado? De flanquear. Trocação de início eu acho muito bom também. É um cara que chama para ruxar junto. É um cara que utiliza a granada. Faz um gelinho rápido. Tem movimentação. Beleza. É movimentação que eu digo no quesito para matar o cara, entende? Não é aquela movimentação de enfeitar. Beleza. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí embaixo o que você achou. Vou deixar a rede social aqui do Leozinho. O canal dele no YouTube. E comenta também, cara, quem você quer que eu faça um react. Beleza. É isso aí, família. Tamo junto. É nóis. Valeu, rapaziada. Vem cá pra cima a cara e um bom tiro, um tiro, um tiro. Muito peito nele. Meio, tá sem arma. Eu ganhei mais um, mais um aí. Deu uma babosada nele, Vezinho. Só mata ele. Pode clicar. Pra pézinho, pra pézinho. Tá, um. Agora qual? Vem cá pra dele, tem um. Ah, um lá. Tchau.